Big Brother famosos não existiram vítimas. Liliana abre jogos sobre polémica e sentimentos por Bruno. O Big Brother famoso juntou Bruno de Carvalho e Liliana Almeida, mas a relação foi marcada por duas queixas feitas ao Ministério Público. Uma vez que o antigo presidente do Sporting está a ser acusado de violência doméstica devido ao seu comportamento ameaçador paracou a cantora. Já fora da casa mais vigiado do país, Liliana Almeida esteve à conversa com os fãs através de um directo no Instagram na noete desta terça-feira. Dia 22 de Fevereiro, e fez um desabafo posso-vos contar que chegar cá fora é um mundo novo mesmo. É estranho, é uma gestão que não sei fazer, começou por dizer. Durante a interação com os internautas, a concorrente do Big Brother famosos voltou a confirmar, tal como revelou na sua e-da ao programa 2 às 10 que já falou com o companheiro e garantiu, os meus sentimentos não mudaram. O futuro a Deus pertence e a mim também, portanto, é um passo de cada vez, Ainda estou a sentir aqui esta energia toda que me tem chegado, tanto dos fãs como dos não-fãs. A ex-nóstube explicou ainda que quer continuar a conhecer Bruno de Carvalho e assegurou que não se considera uma vítima. Eu não vou fugir de uma pessoa que não conheço, acho que devo conhecer as pessoas na sua profundidade, esclareceu. Na minha perspectiva, não existiram vítimas, eu fiquei, no jogo, porque senti que devia ficar e já expliquei isso várias vezes, já tive a oportunidade de abraçar o Bruno. Dou o corpo às balas e sempre direi assim que for preciso, rematou a ex-concorrente do Big Brother famosos. Percorra a fotogaleria e veja as imagens que preparamos para si.